O Banco Central é o órgão responsável por regular, supervisionar todo o sistema financeiro e também pela política monetária do país. Por isso, a gente começa conversando aqui com o presidente. Obrigado por estar conosco, presidente. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Cleber. A gente vê que todo mundo se pergunta nesse momento sobre a retomada da economia do país. Face a esse superávit que nós tivemos de 1,3 bi, essa retomada na sua visão, deve ser breve ou já estamos conseguindo retomar a economia pós-pandemia? Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela pergunta. Não, acho que esse é um dos dados que tem corroborado com a ideia de que nós já vimos o pior. Mas eu acho que se a gente voltar um pouco atrás, a gente vê que basicamente o pior foi as duas últimas semanas de abril, a primeira de maio, depois já engrenou uma melhora a partir de maio e os dados de junho estão relativamente fortes. Obviamente, os dados oficiais têm uma defasagem. Então, o que a gente faz, a gente olha os dados oficiais e olha os dados que saem mais em tempo real. Então, por exemplo, nós soltamos o nosso último número de crescimento no relatório de inflação que foi 6,4 de queda no PIB, mas enfatizamos que nós agora entendemos que a simetria é para o outro lado, ou seja, é mais provável que seja melhor do que isso. E os dados recentes corroboram com essa visão. Então, nós temos, por exemplo, dados de arrecadação, dados de tráfego, dados de consumo de energia, dados de fluxo financeiro. O Banco Central tem uma forma de olhar tudo que é feito de transferência financeira. Então, esses dados corroboram com a visão de que o pior já ficou para trás e a gente vai ter um crescimento. E esse início da volta do crescimento tem sido de uma forma até relativamente acelerado. Obviamente, a base é baixa, porque a queda foi grande, mas a gente já começa a ver que essa primeira fase da recuperação tem sido o que os economistas chamam de V, ou seja, tem sido uma recuperação mais forte. O número da balança é um dos números que corroboram com isso. O câmbio está mais desvalorizado, apesar de ter tido uma pequena conta na parte de FDI, que é investimento direto, em geral, a gente entende que grande parte dos números da balança das outras contas compensam nessa conta e que o número deve melhorar a partir de agora. Presidente, muita gente foi surpreendida com os efeitos da Covid-19. O Banco Central também foi pego de surpresa, ou já lá no final do ano passado, já era possível prever algum tipo de reflexo na economia por conta da pandemia global? O Banco Central até que se antecipou bastante nesse caso. Inclusive, quando a pandemia estava na China, nós já conversávamos como seria se a pandemia chegasse no Brasil e se a gente tivesse que adotar algum tipo de distanciamento social. Inclusive, eu fui, uma época, junto com o ministro Guedes ao Congresso, expliquei, eu falei, olha, nós estamos vendo aqui uma situação que pode ficar bem mais crítica pelo distanciamento social, vai impactar muito o setor de serviços, né? E aí, vale lembrar que no começo da crise, muita gente, em vários países emergentes, imaginava que era uma crise mais centralizada na China e que ia afetar esses países de uma forma indireta, através do fluxo comercial. Ou seja, alguns insumos que eram fabricados na Ásia não chegariam, coisas desse tipo. Depois, acho que todo mundo enxergou que essa era uma crise, que ia ser uma crise local e que ia gerar um distanciamento social. E aí, só para terminar, o Banco Central, inclusive, foi o primeiro Banco Central do mundo a fazer um grande movimento de liberação de compulsório, já bem no comecinho, na primeira semana de março, antecipando que isso seria um problema mais prolongado. Presidente, de um modo geral, frente a essa queda que a gente teve, essa recessão do primeiro trimestre de 1,5% no PIB, como é que a gente pode esperar uma recuperação a médio e longo prazo? O primeiro trimestre foi pouco impactado. Mesmo assim, o crescimento foi negativo, porque o pouco que ele foi impactado foi uma queda muito severa. E vale lembrar que essa crise, para os negócios, é como se fosse um coma induzido. Um dia você está operando, no outro dia você é obrigado a parar. Então, teve um efeito muito grande no final do primeiro trimestre. O segundo trimestre deve ser pior, mas a gente, importante é você olhar na ponta o que está acontecendo. Na ponta, a gente consegue ver uma recuperação e até uma recuperação num formato mais acelerado do que nós mesmos imaginávamos antes. Se essa aceleração, esse formato vai continuar, depende de vários outros ingredientes. Mas nós entendemos que hoje a simetria está, das expectativas atuais, são surpreendidas para melhor e não para pior. Lá no início do ano, em fevereiro, se eu não me engano, o Banco Central reduziu o depósito compulsório para os bancos, aquele dinheiro que os bancos têm que deixar obrigatoriamente no BC. Se eu não me engano, foram 135 bilhões. Já foi uma medida visando conter efeitos da pandemia, ou ainda não tinha nada a ver com os efeitos da pandemia em si? Nós tínhamos um processo na parte de compulsórios, de abaixar os compulsórios, porque nós entendíamos que o nível geral de compulsórios era alto. Então, a gente veio em movimento de baixar. Naquele momento, acho que uma coisa um pouco se juntou à outra. Nós entendíamos que tínhamos que baixar, fizemos então uma redução mais alta e quando você junta os dois componentes que foram feitos, foram 205 bilhões, não foram 130, foi só o compulsório puro, mas nós fizemos outras medidas também. Então, de fato, ali já foi um pouco antecipando a crise, mas estruturalmente nós vimos no movimento de baixar lentamente os compulsórios. Isso é verdade. Presidente, muita gente tem falado no pós-pandemia, no que diz respeito a tentar atrair investimentos. A gente vê que alguns empresários seguraram investimentos nesse primeiro momento. Agora, o Brasil tem inúmeros atrativos. Recentemente, o ministro de Infraestrutura falou que as obras serão alguns deles para trazer esses investidores. Como o senhor vê esse momento de trazer novos investimentos e recuperar alguns que acabaram retendo esses valores? Quando nós olhamos o impacto da crise nos diversos países, algumas coisas são importantes de elucidar. A primeira é que quando a gente olha o prêmio de risco, ou seja, como que o mercado reagiu em termos de precificar, ou seja, apressar o tamanho da crise, o mundo emergente e o mundo desenvolvido, os dois tiveram um choque grande, ou seja, é como se a aversão a risco, tanto em países do primeiro mundo quanto em emergente, tivessem tido um aumento brutal. E aí, a recuperação foi muito diferente em 2008. Ao contrário de 2008, dessa vez, os países avançados recuperaram bem, em termos de aversão a risco, e os países emergentes demoraram muito mais a recuperar. Outra coisa que é muito característica dessa crise é que os fluxos de saída de mercado emergente foram muito maiores do que na crise de 2008. Dependendo do intervalo de tempo que você olha, você consegue ver que os fluxos foram cinco vezes maiores. E, nesse caso, o Brasil sofreu até mais. O Brasil teve mais saída de fluxo de estrangeiro, de investimento estrangeiro, do que qualquer outro país. Então, acho que é muito importante, nessa retomada, voltar com os fluxos de investimento estrangeiro. Para isso, a gente precisa fazer um bom trabalho, ter credibilidade. Parte vem naturalmente com a recuperação, parte precisa de uma mensagem de credibilidade vindo do governo. E aí, tem uma parte que é reformas, tem uma parte que é mostrar para o mundo que o nosso desvio fiscal é temporário, que, eventualmente, nós vamos nos readequar. Isso foi explicado bastante ontem pelo ministro na entrevista. Tem uma parte também que nós estamos trabalhando, que é a parte climática, que é dizer que o Brasil tem uma governança verde, que é comprometido com esse tipo de agenda. Isso também ajuda, porque alguns investidores olham isso hoje e põem muita importância nessa dimensão. Então, eu acho que é um conjunto de fatores, mas eu entendo que esse investimento vai voltar. O ministro Tarcísio tem feito um excelente trabalho, o programa de infraestrutura é amplo. Eu acho que o Brasil tem muita oportunidade para investidores nessa área de infraestrutura, também na área de saneamento. Nós temos várias frentes que estão se abrindo e eu acho que o dinheiro vai retornar. Só lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também em nossas redes sociais. Presidente, o senhor sentou a agenda verde do Brasil. Existe aí uma previsão de acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E alguns países europeus, por falar nisso, já sinalizam que votarão contra o acordo por uma suposta baixa intensidade do Brasil em relação à proteção ambiental. Isso preocupa o Banco Central? Existe algum estudo sobre isso? É, o Banco Central, na verdade, não lida com a agenda verde. Acho que tem o ministro Salles, que tem feito um trabalho e a gente tem tido conversas frequentes. Inclusive, nós temos uma reunião na quinta-feira, uma videoconferência com os investidores que assinaram a carta para expor o nosso programa e para dar esclarecimento sobre o que vai ser feito. O ponto de vista do Banco Central é importante ver o fluxo. O Banco Central precisa de ter alguma previsibilidade do fluxo de entrada e saída. afeta o investimento, afeta o câmbio. Então, para a gente, a dimensão é importante tentar ter uma visibilidade desses fluxos. Agora, é importante mencionar que esse movimento de governança verde, ele já vem há alguns anos e ele vem atingindo cada vez estágios mais importantes para os países. Ele começou com a matriz energética e aí era importante ter uma matriz energética limpa e o Brasil fez um excelente trabalho nisso. Ele passou por uma matriz agro, ou seja, era importante produzir alimentos de uma forma sustentável e mais recentemente ele passou por uma terceira dimensão, que é essa dimensão de fluxos financeiros. E essa é uma dimensão crucial, porque se você não tiver enquadrado no que é aceitado, no que é aceito, perdão, como essa governança verde, você pode ficar às margens de um fluxo financeiro que é muito importante para o país. Presidente, a gente tem um dado interessante aqui, porque em maio o fluxo cambial líquido ao país foi positivo em mais de 3 bilhões de dólares. Como é que o senhor vê essa questão da saída de valores, de capital do país? O senhor acha que vai se acomodar daqui para frente? A gente vê que março foi um mês muito ruim de saída de capital, abril foi pior ainda e de abril para cá tem estabilizado. Não só no Brasil, como em mercados emergentes de uma certa forma. O primeiro grande movimento dessa crise, quando o mundo não entendeu o que era o distanciamento social, quais eram as implicações para a economia, foi uma grande saída de mercado emergente. O Brasil sofreu mais, mas todos os mercados emergentes sofreram muito. A gente consegue ver que isso estabilizou e começou a voltar. Então a gente consegue ver que, de fato, existe um retorno. Obviamente o Brasil ainda não recebeu nem perto da parte dos recursos que saíram, mas acho que fazendo um trabalho onde se mostra qual é a nossa agenda e o caminho em retorno à credibilidade, eu acho que esses recursos tendem a voltar rapidamente. O Banco Central regulamentou a compra de ativos para o setor privado. Presidente, quais são os benefícios para essas empresas? Por que o BC tomou essa medida de regulamentar essa questão? Imagino que você esteja falando do programa de poder comprar crédito no secundário. Exatamente. Bom, o Banco Central, vou voltar um pouco atrás só para explicar o seguinte. Quando nós olhamos todos os tipos de programa que existem de enfrentamento à crise, você tem a parte de política monetária, que o Banco Central caiu os juros, tem a parte de liquidez e capital, que é basicamente manter o sistema líquido e capitalizado, o sistema financeiro. Depois você tem uma parte de impostos, uma parte de transferências diretas e uma parte de linhas de crédito. Quando nós olhamos essas cinco vertentes, é óbvio que o Banco Central atua muito na política monetária, no crédito, na parte de... na política monetária, na parte de crédito, alguma coisa, e mais importante, na parte de manter o sistema líquido e capitalizado. Nós fizemos uma grande injeção de liquidez para o sistema. Só que houve, obviamente, uma reação onde o dinheiro foi alocado, os bancos alocaram o dinheiro, ou seja, empregaram o dinheiro que foi colocado, mas o dinheiro teve mais dificuldade de chegar às pequenas e médias empresas e você também tinha um problema de estabilização de mercado. E aí, só para elucidar, todas as medidas que o Banco Central fez, e eu não vou ter tempo de falar sobre todas, são 14, eram divididas em três grupos. Primeiro, era um grupo de medidas para dar liquidez e capital. Segundo, era para direcionar essa liquidez e capital para onde o Banco Central achava que era o lugar onde ela devia estar. E terceiro, são medidas estabilizadoras de mercado. Nessa parte de medidas estabilizadoras de mercado, nós tínhamos um mercado de capital que vinha crescendo, as empresas grandes não iam mais aos bancos fazer empréstimo, iam direto ao mercado de capital. O mercado de debênture foi um mercado que teve um crescimento muito grande e durante a crise ele começou a apresentar alguns sinais de mau funcionamento. Essa medida de poder comprar créditos no mercado secundário é uma medida que estabiliza os mercados. Nós entendemos como uma medida estabilizadora de mercado. Por que é importante estabilizar o mercado? Porque quando você estabiliza o mercado de crédito para a grande empresa, você também estabiliza para o médio, também estabiliza para o pequeno, e você faz o crédito voltar a fluir na economia. Então, é uma medida que foi aprovada junto com a PEC de guerra, que possibilita ao Banco Central comprar ativos diretos, e é uma medida que estabiliza o mercado de crédito e faz o crédito fluir naturalmente. Isso é muito importante para todos os segmentos, para o grande, para o médio e para o pequeno. Mesmo assim, pequenas empresas reclamam ainda da dificuldade no acesso ao crédito. É possível melhorar esse mecanismo de oferecer crédito para pequenas e médias empresas? Bom, exatamente. Então, se a gente voltar na questão anterior, as cinco tipos de medidas que a gente conversou, política monetária, liquidez e capital, impostos, transferência direta e programa de crédito, quando nós olhamos o governo, o que o governo fez, eu diria que a gente foi bem nas quatro primeiras. Na parte de programa de crédito, a gente tem muita coisa que vai sair agora, nesses próximos dias. A gente tem o Pronamp, que começou a funcionar, a gente tem o FGI, a gente tem medidas do Banco Central, que nós fizemos há duas semanas atrás, que vão começar a funcionar agora. A gente tem a reformulação do programa de folha de pagamento, que começa também a funcionar em breve. Então, a gente tem muitas medidas que vão funcionar nos próximos dias, vamos dizer assim. Mas, de fato, não só no Brasil, como em grande parte do mundo, existe uma reclamação grande, quando eu falo com os outros banqueiros centrais, de que o dinheiro não chegou na pequena e média empresa. Por quê? Porque foi um movimento de aversão a risco tão grande que os bancos ficaram com medo de uma inadimplência maior e passaram a ter um comportamento de aversão a risco diferente do que vinha até então. Presidente, vamos falar um pouquinho da questão cambial, porque em alguns momentos o brasileiro se viu surpreendido, um pouco assustado com a variação. O câmbio atual está confortável para o Banco Central? Qual é a perspectiva a médio prazo? O Banco Central sempre diz que nós acreditamos no princípio da separação. Significa o seguinte, juros é para a política monetária, o câmbio é flutuante e as medidas macroprudenciais são para estabilizar o sistema financeiro nacional. Então, nós acreditamos que o câmbio é flutuante. Então, não fazemos projeção sobre o câmbio ou não entendemos que o câmbio deveria estar em um preço A, B ou C. O que nós fazemos é nós utilizamos as reservas para atuar no mercado de câmbio, toda vez que nós entendemos que existe um gap de liquidez, é um problema de mau funcionamento do mercado, ou que o preço está muito distoante com o que nós entendemos que sejam fundamentos brasileiros. Então, essa tem sido a forma de atuação. Nós entendemos que nós passamos por um modelo onde nós temos os juros um pouco mais baixos e o câmbio um pouco mais desvalorizado. Isso parte da explicação, os juros ter caído, mas existem outras explicações. No mundo emergente, as moedas também se desvalorizaram. Nós temos também o fato de como os juros caíram muito. Muitas empresas pré-pagaram dívida e isso causou um pouco um movimento de desvalorização porque as pessoas estavam comprando dólar para pré-pagar a dívida fora, para emitir dívida dentro. Então, foram vários fatores que levaram a esse novo equilíbrio. E nós entendemos que esse novo equilíbrio é um equilíbrio que vai permanecer durante um tempo. Ou seja, nós entendemos que se o Brasil fizer o trabalho fiscal bem feito, nós conseguiremos sobreviver com uma taxa de juros mais baixa por um tempo mais longo e o outro lado da moeda é o câmbio um pouco mais depreciado. Se o câmbio vai ser um valor ou outro, o Banco Central não faz previsões. Agora, é importante mencionar que no passado recente, a desvalorização foi um fenômeno que não foi só do Brasil. O Brasil desvalorizou um pouco mais, mas é um fenômeno do mundo emergente como um todo e vem do fato do que mencionamos na pergunta anterior, que é, teve uma forte saída de recursos do mundo emergente como um todo. Presidente, desde que os efeitos da pandemia foram sentidos mais fortemente pelo mercado, alguns economistas de nome sugeriram, inclusive, que o governo imprimisse moeda como forma de compensar essa questão. O senhor acredita que esta é uma solução que a atual equipe econômica leva em consideração? E o senhor vê algum problema na impressão de moeda? Não, nós não levamos em consideração a impressão de moeda. Nós temos uma meta de inflação e entendemos... Perdão, estou me acostumando aqui com uma... É difícil, é complicado. Nós temos, então, um entendimento de que nós temos uma meta de inflação e que se toda vez que a meta for muito alta, nós utilizamos um tipo de instrumento. Toda vez que for muito abaixo da meta, nós caímos na tentação de imprimir dinheiro, você vai desviar o valor esperado um pouco da meta. Nós entendemos que não está no jogo nenhum tipo de política não convencional, até que todos os instrumentos convencionais sejam exauridos. Então, nós acreditamos, primeiro, na política monetária. Inclusive, no último comunicado oficial, mencionamos que acreditamos que ainda existe algum espaço, apesar de pequeno. E nós entendemos que utilizar produtos, utilizar ferramentas não convencionais, antes de utilizar convencional, você acaba tendo um movimento de perda de credibilidade que pode ser muito danosa. Vamos lembrar que o país, apesar de estar com juros baixos, com inflação baixa, ele vem de um histórico, não muito longe, de uma inflação muito alta durante muito tempo, que prejudicou muito as pessoas, porque a inflação é um imposto muito perverso, que pune mais quem está embaixo na cadeia produtiva. A previsão de inflação, por ano que vem, permanece em 3%, por volta de 3%? Eu acho que, da mesma forma que o crescimento vinha com uma previsão muito negativa, parece que atingiu o fundo de poço e deve começar a voltar, eu acredito que o mesmo fenômeno vai acontecer com a inflação. Se a inflação projetando, vinha para baixo, para baixo, para baixo, eu acho que, quando houver uma percepção de que o pior do crescimento já passou e que deve voltar a acelerar, as projeções podem ser que subam um pouco. Nós ainda estamos bastante confortáveis, tanto com a projeção de 2020, como com a projeção de 2021, e temos comunicado nas mensagens oficiais que o Banco Central em nenhum momento abandonou a meta, entendemos que é muito importante atingir a meta de inflação e vamos trabalhar com esse fim. Muito bem, olha, o JR Entrevista vai para um pequeno intervalo e, na volta, a gente fala do pacote de medidas do Banco Central para enfrentar os impactos da pandemia na economia. Até já. JR Entrevista está de volta e a gente conversa hoje com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Presidente, tem novas ações na questão de oferecer crédito para empresas de médio e pequeno porte? Tem, exatamente. Nós fizemos um primeiro grande grupo de medidas que eu mencionei anteriormente, que eram basicamente medidas que tinham um componente grande de adicionar liquidez e capital ao sistema, tinha um pequeno componente de direcionamento e tinha um componente de estabilizador de mercado. Nós entendemos, avaliando o que foi feito, que precisa ter mais direcionamento para pequenas e médias empresas. Então, fizemos um segundo conjunto de medidas onde todas as medidas são direcionamentos ou para pequenas e médias empresas ou para pessoa física. Basicamente, tem três grandes ideias. A primeira é fazer uma operação onde os bancos tenham uma queda no consumo de capital e eles vão poder ter essa queda de consumo de capital desde que aloquem proporcionalmente crédito para pequenas e médias empresas. Ou seja, o Banco Central vai fazer uma regra onde o consumo de capital vai ser menor desde que você aloque para pequenas e médias empresas. Tem uma outra regra que basicamente vai colocar mais fundos nos pequenos e médios bancos em cooperativas. É importante entender que pequenos e médios bancos em cooperativas têm tido um papel fundamental nessa alocação de crédito para os pequenos e médios. E o terceiro é uma medida que basicamente vai fazer com que as pessoas que já financiaram as suas casas possam pegar um empréstimo baseado no colateral, ou seja, na casa que ela comprou, na mesma taxa original do contrato. Ou seja, se você comprou uma casa de 500 mil reais, pagou 400 e está precisando muito de dinheiro, você vai poder chegar no banco, pegar 200 mil dos 400 que você já pagou e esse empréstimo vai ser na mesma taxa que você fez o financiamento imobiliário. Ou seja, muito mais baixo do que a taxa que você teria se simplesmente pegasse um empréstimo em pessoa física. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, tomou a medida de colocar ali os gastos na transição de imóveis, gastos de impostos, taxas de cartório, colocar junto no valor de financiamento. O senhor acredita que essa pandemia trouxe um momento propício para que autoridades monetárias, do mercado financeiro, dos bancos, possam readequar algumas normas para facilitar a vida do contribuinte, do cidadão? É, esse produto, todos esses produtos ligados a financiamento imobiliário que o Banco Central tem incentivado muito e tem feito até em grande parte junto com a Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica hoje tem um grande percentual do mercado imobiliário, do financiamento imobiliário, a gente tem algumas taxas que distoram. E, obviamente, à medida que os juros vão caindo, vai ficando mais distorante. Tem a taxa de cartório, tem a taxa de avaliação de imóveis. Então, a ideia, e isso faz parte também do pacote de medidas do Banco Central, é simplificar todas essas taxas, juntar o processo de obtenção do empréstimo a uma taxa muito mais baixa. Então, a ideia é consolidar e diminuir o preço. Hoje, as taxas são muito altas e, como as taxas são altas, mesmo para imóveis com valores mais baixos, fica proibitivo quando nós olhamos os juros que é aplicado. Presidente, a gente gosta sempre de antecipar novidades e explicar algumas coisas que vão mudar a vida do nosso telespectador. Vocês têm um projeto prestes a ser lançado, chamado Pix, que, de um modo geral, vai permitir saques nas redes varejistas. Explica pra gente como vai ser isso, quem vai poder fazer esse tipo de saque e a partir de quando. Bom, o primeiro projeto Pix começa em novembro. Eu acho que é um projeto que vai revolucionar a nossa história de meios de pagamento, que tem tido, teve nos últimos anos já um grande avanço. Se a gente olhar, alguns anos atrás, a gente nem tinha regulamentação de cartão de crédito. Hoje, você tem várias adquirentes, várias bandeiras, tem uma competição grande no setor. Mas nós entendemos que o Pix atinge uma nova dimensão. Quando nós olhamos o que o consumidor quer na ponta, o que o consumidor deseja ter em termos de meios de pagamento, basicamente, a gente chega à seguinte conclusão. O consumidor quer uma coisa que seja rápida, que seja barata, que seja segura, que seja transparente e que seja aberta. O desejo de ter criptomoeda veio dos bancos centrais não terem nenhum produto que atingisse essas cinco exigências. Então, nós entendemos que o Pix vai exatamente nessa direção. O Pix é barato, é rápido, é transparente, é seguro e aberto. Então, nós entendemos que vai ter uma forte adesão, ele é de graça para todo mundo, você vai conseguir transferir dinheiro de uma pessoa para outra em alguns segundos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, nós entendemos que, inclusive, vai mudar o modelo de negócio de algumas atividades. Por exemplo, hoje, em alguns momentos, quando você faz uma compra online, para a empresa que você fez enviar o produto da sua casa, ela precisa ver que o dinheiro bateu na conta dela. E tem um setor, algumas empresas dessas, tem setores enormes que ficam só monitorando quando o dinheiro cai na conta. Se você tem o Pix, a transferência é imediata. A hora que você comprou, segundos depois, o produto já está indo para a sua casa. Então, muda todo esse modelo de negócios online, desse comércio digital. Então, ele tem várias funcionalidades. Uma das funcionalidades é o que a gente chama de cashback, ou seja, você poder pegar o dinheiro de volta. Isso é muito importante, porque hoje, em algumas cidades do interior, alguns estados mais pobres, algumas cidades mais pobres, elas, às vezes, não têm caixa ATM e o consumidor fica com aquele problema de não quero carregar muito dinheiro na carteira, às vezes, pode ser um lugar que seja um pouco mais violento. E o lojista também tem um problema de administrar o volume de dinheiro, de carregar o numerário. E tem algumas regras de segurança municipal e estadual que, quando você tem muito numerário, tem que ter mais segurança na loja. Então, isso é uma forma de otimizar o fluxo de papel moeda. Basicamente, qualquer loja vai ser um ATM. E como, para o lojista, é ruim ter muito dinheiro no caixa, você também ajuda ele, ao passo que ajuda o cliente que não precisa carregar muito dinheiro na carteira, porque ele vai ter acesso em qualquer lugar. Na prática, qualquer pessoa vai poder chegar numa loja conveniada, imagina, para fazer um saque ou uma transferência. E como é que funciona? Com o aplicativo, com o telefone, para a gente explicar para o nosso telespectador? Com o aplicativo, vai ter um QR Code, que é um passo futuro. Então, você vai encostar o seu celular, vai ter um QR Code. E aí, você pode fazer uma compra, por exemplo, de 20 reais e falar, não, mas eu quero ter 30 reais de volta. Então, vai aparecer uma compra de 50 reais, você comprou uma coisa de 20, 30, você sacou o dinheiro. Presidente, ao mesmo tempo que o senhor defende essa questão tecnológica, tanto o BC quanto o CAD interromperam aquela proposta de se fazer pagamento por WhatsApp. Por que isso? Na verdade, eu li muitas notícias que houve uma proibição. Não houve uma proibição. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Nós fizemos uma regra facilitada para arranjos de pagamentos pequenos entrarem, exatamente para diminuir a burocracia e gerar mais competição nos pequenos, nos pequenos, vamos dizer assim, arranjos, nos pequenos competidores. E o que nós fizemos foi, a partir de uma certa volumetria, ou seja, se você não tivesse um volume muito grande de negócio, você podia entrar sem pedir autorização, e aí você tinha uma autorização futura. Esse foi, basicamente, o caminho escolhido por esse arranjo. Olha, nós vamos começar pequeno, e nós não vamos pedir autorização, e depois, no segundo momento, vamos pedir autorização. Houve um entendimento do Banco Central de que, apesar da volumetria inicial ser muito baixa, era um arranjo muito importante, e a única coisa que nós fizemos é, olha, vocês precisam passar pelo mesmo trilho de aprovação que qualquer outro arranjo que é relevante para o mercado. Foi basicamente isso. Não houve nenhum tipo de proibição. De novo, nós temos a preocupação com aqueles ingredientes que eu mencionei, que é ter um sistema que seja rápido, seguro, barato, transparente e aberto. Então, se for demonstrado para o Banco Central que é um sistema aberto e que é um sistema competitivo, vai ter aprovação, não vai ter nenhum problema. E essa é a probabilidade que se convença o Banco Central de que é um sistema viável? Nós estamos esperando para as informações do WhatsApp e dos membros que formam esse arranjo internos locais no Brasil e, se atender a todos os quesitos, será liberado imediatamente. A gente faz uma pequena pausa e, daqui a pouco, a gente fala da trajetória do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Até já. O João Ater, em entrevista de hoje, é com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Presidente, a gente falava no último bloco sobre tecnologia. Qual a importância que o Banco Central dá para este setor, para a questão tecnológica, para facilitar a vida dos cidadãos? Olha, hoje eu diria que a agenda de tecnologia é uma das mais importantes. Nós temos uma agenda que se chama BCRES, que é uma agenda que tem algumas dimensões. A gente quer que esse movimento seja inclusivo, seja competitivo, seja transparente e que venha aliado à educação financeira. Então, essas são as quatro principais dimensões. Mas nós enxergamos um mercado financeiro na frente, em termos de intermediação financeira, muito mais digitalizado e muito mais tecnológico do que é hoje. Então, o que nós temos hoje? Nós temos o PIX, que basicamente vai fazer com que os meios de pagamento sejam interoperáveis, ou seja, todo mundo vai poder participar e que sejam instantâneos. A gente tem o Open Banking, que é basicamente fazer com que qualquer empresa possa prestar serviços financeiros para alguma pessoa, utilizando os dados dela, desde que elas concordem com isso. Então, você vai ter um sistema que é interoperável, instantâneo, juntando com o sistema que vai abrir toda a concorrência. Então, o que a gente tem lá na frente é interoperável, instantâneo e aberto. Junto com isso, nós vamos fazer algumas inovações nos mercados, como, por exemplo, simplificar o sistema cambial, para a gente ter, num futuro, um sistema todo digitalizado e, eventualmente, uma moeda digital. Presidente, vamos falar um pouquinho da sua trajetória agora, porque são mais de 18 anos de experiência só no Banco Santander, é neto de um economista conhecidíssimo, Roberto Campos, e é claro que isso deve ter influenciado muito na sua escolha pela profissão. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa trajetória toda no Santander e por que trocar tudo isso para presidir o Banco Central, que é um desafio gigantesco num momento como esse que o país já vivia de transformações quando o senhor assumiu. Olha, quando você começa a sua carreira e você tem a sua trajetória, sempre tem um elemento de incômodo de ser sempre associado a uma pessoa que foi importante. Então, no começo da minha carreira, era uma coisa que eu até evitava. Eu gostava de, por exemplo, escolher trabalhar num banco onde o sistema de admissão era mais impessoal, porque era importante para mim de ter a minha carreira, a minha trajetória separada. Mas, assim, é uma grande dádiva você ter tido contato com o Roberto Campos, meu avô, eu fiquei discutindo muito profundamente vários temas. Imaginando as conversas, vários conselhos que o senhor deve ter recorrido ao avô, né? Vários conselhos. Na época, quando eu estava estudando o sistema onde nós fazíamos as simulações econômicas, era muito diferente da época dele, então a gente discutia muito isso. Mas, assim, foi muito importante, foi um aprendizado enorme, um grande orgulho. Obviamente, no começo da sua carreira, você prefere não ser associado, porque você quer ter a sua trajetória pessoal, mas foi muito importante para mim. Até hoje eu cito, às vezes, algumas frases dele, ele tinha frases muito boas. Em relação à carreira privada, eu escolhi. Ele sempre dizia para mim, olha, não segue carreira pública, vai fazer a carreira privada, vai ser um agente competitivo do mercado e tal. Então, eu fiquei 20 anos na carreira privada, sempre trabalhando nessa parte de finanças, mercado financeiro. Depois, fiz parte de um grupo de pessoas que fez a formulação do programa. Na época, então, o ministro Paulo Guedes e o Bolsonaro me convidaram. É um prazer, porque o time é muito bom. O ministro Paulo Guedes tem um plano que é muito compatível com o que eu acredito que seja o plano mais recomendado para o Brasil. Então, eu troquei um pouco, porque pela primeira vez na história, eu vi a possibilidade de adotar uma coisa na prática que eu tinha estudado, que eu acreditava e que nenhum outro governo tinha adotado, que era um plano verdadeiramente liberal. Presidente, nosso tempo está quase chegando ao fim. O senhor citou o seu avô, que é um ícone da escola liberal, o ministro Paulo Guedes, o senhor também são considerados liberais. Mas como é que o senhor vê o processo de desestatização que o atual governo Bolsonaro tem desenvolvido? Pode ser feito muito ainda do que já foi feito? Eu acho que vários passos já foram dados. Desestatização é um conceito mais amplo. Então, a nossa ideia era diminuir o máximo o tamanho do governo. Vale lembrar, muito importante frisar isso, que quando nós pegamos o crescimento do ano passado e os meses de janeiro e fevereiro, nós vimos um crescimento crescente. Quando nós olhamos janeiro e fevereiro, a gente estava rodando acima de 2,5 de crescimento e um crescimento muito impulsionado pelo privado. Então, essa mente privatista não é só de privatizações. É de trocar o crescimento público pelo crescimento privado. É você diminuir financiamento público, aumentar financiamento privado. É você fomentar as atividades com iniciativa privada. É você fazer concorrências e concessões com mais dinheiro privado e menos dinheiro público. É você fazer todo um sistema de saneamento mais privado e menos público. Então, a mente privatista tem alcançado objetivos. Obviamente, nós fomos atingidos pela Covid, que foi uma crise, como o ministro ontem até falou, que era um meteoro, um tsunami. Então, na verdade, agora a gente teve um pequeno desvio e, obviamente, é importante o governo participar num momento como esse, porque é uma crise sem precedente. Eu sempre digo que é uma crise nunca antes vista, exige um esforço nunca antes feito. Então, a gente tem essa mentalidade de se esforçar ao máximo para que a economia volte ao trilho. Mas a gente precisa deixar claro que, obviamente, no futuro, a nossa ideia continua sendo a mesma. Nada mudou no receituário. Nós entendemos que o crescimento saudável é o crescimento privado, e não o público. Aliás, no passado foi tentado o crescimento público, muitas vezes, sem sucesso. Está certo, presidente. Muitíssimo obrigado. JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite, também pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua entrevista, presidente. Um prazer recebê-lo aqui. Agradecemos também a sua audiência. E até a próxima.